Pessoal, olha só Indo pra Palmeira dos Índios Com o Adriano Só que, infelizmente A moto tá dando problema Já parou duas vezes aqui no caminho E eu não sei o que é que essa moto tem O Adriano desceu Pra Palmeira é pra cá Subindo Já voltou Tentando fazer ela pegar assim no empurrão Mas parece que não vai pegar não Olha, gente Vou aqui de viagem pra Palmeira Chegou aqui no caminho, a moto parou e não quer pegar não E agora a gente vai Tentar ligar pro rapaz Que é pra ver se ele vem pegá-la Que é pra ver o que aconteceu aqui Meu Deus Pega não Gente, olha Andamos um pouquinho, a moto pegou E agora parou de novo Olha só Assim Desce pelo menos pra gente chegar na Palmeira dos Índios Pra depois Pra lá colocar lá no mecânico Não era, Adriano? Isso Será que a defesa de definição também? Olha só Ah, meu pai É a vela É alguma coisa Não sei Ou uma coisa pior Ninguém sabe não, viu? Tem que levar pra Diogo Sei que ela morre de uma vez Vai, vai andando Quando dá fé Morre Se tivesse que mandar logo É, eu vou entrar em contato Pessoal, olha Conseguimos chegar, viu? Graças a Deus É, a moto pegou E assim a gente veio devagarzinho Agora Vai levar pra oficina Pra o menino ver O que é pra não acontecer mais, né? Olha, gente E o vídeo que a gente iniciou ontem Na estrada Mostrando um pouquinho pra vocês A gente vai finalizar aqui em casa, viu? Só que ontem a gente ficou tão aperreado Que nem consegui mostrar lá na Palmeira dos Índios Algumas coisas que a gente fez lá Porque Adriano me deixou no comércio E correu pra oficina Não foi, Negon? Foi Então, olha Teve que deixar a moto dele lá E a sorte que o irmão dele mora na Palmeira E a gente já veio na moto do irmão dele Com o padre Jailson Foi a sorte Senão a gente tinha que alugar uma moto Alguma coisa pra vir embora E a moto ficou no conserto Só depois é que vai pegar, né? Não é isso, Adriano? Ligar pro rapaz mais tarde Não dá pra meio dia, né? Saber o que foi que Projudicou O defeito que deu E saber também quando é que vai estar pronta, né? É, por sorte Deu pra gente chegar na Palmeira Não foi? Parando Paramos três vezes ainda Paramos três vezes Mas é isso, né? A gente tem transporte Sempre acontece Esse Pequeno detalhe, né? É Mas Ainda deu, olha só Pra comprar Cebola Essa cebola aqui Que a gente chama Cebola de cabeça Que é bom Essas pequenas aqui Que é pra plantar na horta Eu ia até comprar Mais cebolinha Pra plantar Eu tenho umas ali Mas eu achando pouca E Nem comprei Me passou Totalmente Assim Fiquei Sozinha Pra resolver Porque eu gosto Quando eu tô com o Adriano Que um vai lembrando Ao outro As coisas E eu não Anotei Ó Fui pra comprar Um tênis de Arthur Não deu certo Não encontrei nenhum Que Me agradasse Mas Outro dia Dá certo, né? Sabe? A gente vai E leva Arthur Também Eles aprovam Já fica melhor Olha, pessoal Não deu pra mostrar Ontem Eu comprando Mas aí Olha O que eu comprei Agora pra o São João Uma blusa E essa calça aqui O chapéu Pra Arthur Dançar quadrilha Ontem foi Foi um pouco corrido Pra gente Porque como a gente Já chegou um pouquinho Atrasado Na palmeira Então eu tive que correr Que eu Pensei que ia voltar cedo Pra dar aula Mas por fim Nem Deu tempo Mas Deu tudo certo Graças a Deus, né? Plantar as cebolinhas Agora E depois Vocês me veem Aí vestido Nessa roupa Gente Tô aqui Agarrado, viu? Tô Tempo bom Tempo animado A gente Plantando Suas coisas, viu? Terra bem molhada Tá no ponto certo Mesmo De fazer a plantação, viu? Tô dando aqui Uma farfada Aqui nos canteiros Que é pra gente Plantar a cebola Né, Jaune? É Plantar a cebola branca E cebola roxa Esse canteirinho aqui Eu fiz também Foi da alface Que eu peguei lá Na casa do seu Luiz Então já plantei Vamos ver Se ele sai, né, Adriana? A terra aqui Tá bem adubada Jaune ainda jogou aqui Um pouco de Adubo de gado Foi O estrumo A terra aqui Tá excelente, viu? Tá no ponto certo De fazer a plantação Olha o pepino Tô fofando aqui Com o chadeco Vamos lá Que é pra terra Ficar bem fofinha Ficar a terra como Tá solta Tá vendo? Tá vendo? Tá uma beleza, amor Passar pro lado de lá Muito bom assim Você ter uma horta Em casa E as outras Aqui é a beterraba Esse canteiro daqui Já tá Saindo também A cenoura Já tá saindo Já tá toda assim Ó, a cenoura E a mamãe tá só olhando Tá, a dona Maria Tá só olhando aqui Olha lá, gente A dona Maria Tá olhando o alho Aqui, olha Como tá lindo Aí o coentro Cebolinha Agora eu tô achando Essas cebolinhas tão Mas que ela engrossa Depois Esse daqui é coentro Viu? Coentro de espinho Foi a dona do Siné Que mandou Olha como ele tá Já tá saindo Um monte de mudinha Queiroso mesmo Esse canteirinho aqui Foi as sementes Que eu sameei Pra Depois tirar Pra transplantar Olha, Adriano O pimentão Que eu disse Que não ia nascer Tá nascendo agora, Adriano Pimentão Pimentão Agora demora Nascer, viu É, olha Ele nasceu Ali é tomate Aqui foi couve Que eu plantei Esperar ele renovar É, olha Olha pessoal Está aqui Eu comprei Eu comprei assim Dessas que são pequenas Porque Faz o mesmo efeito Né, Adriano? Vai E assim Ela pequenininha Acredito que seja melhor Pra plantar Ela rende mais Né? Até a questão do espaço Porque depois Vai ficar A cabeça da cebola Cresce Vai ficar a mesma coisa Tanto a grande Como a pequena E O que é que eu vou fazer? O ano passado Eu plantei ela assim Inteira Só que teve Alguns comentários Que eu lembro Que falou que O bom É você dar um cortezinho Cortar ela um pouquinho Que ela vai nascer Mais rápido Então eu vou fazer Das duas formas Esse ano Tanto eu vou plantar Ela inteira Como a gente vai fazer Um cortezinho nela Pra ver Se tem alguma diferença Se vai nascer Mais rápido Eu acredito Que a diferença Que vai ser É que vai nascer Mais rápido Né? Mas aí Eu quero fazer Das duas formas Pra ver Então a gente Vai fazendo assim Porque como ela é pequena Mas quando é uma cebola maior Corta E acho que dá até Pra aproveitar Assim corta Né? Mas como é uma cebola pequena Essa aqui Está no ponto certo De plantar Cortar só assim Então a gente vai Plantar uma parte Assim E outra parte Inteira Pra ver A diferença Não é do outro lado Assim Vamos tirar Vamos tirar A dúvida A dúvida A dúvida Esse ano Eu sei que o ano passado A gente plantou Dessa forma Foi Deu uma cebola excelente Viu? Muito boa Mas aqui nos comentários Também a gente Do outro lado A gente A gente Tivemos aqui Um pessoal Que disseram que Se cortar a cabecinha A cebola Não ia dar melhor Né? É Nasce mais rápido Também Olha gente Já começou aqui A planta aqui Da cebola Eu rapidinho No chante fiz Esses dois canteiros A terra agora Também Tá ajudando Bastante A gente Fazer o trabalho E já Comprou Cebola Aqui Pra gente Fazer uma roça Não foi uma horta Não Porque eu achei barato Olha O tanto de cebola Vamos trabalhar Pra ir plantá-la Todinha Já Olha gente Estamos aqui Finalizando aqui O A plantação Da cebola Como dá pra vocês verem A cebola ainda ficou Um pedaço aqui De canteiro bom Não foi de onde? Ficou Que a cebola não deu Eu fiz um canteiro bom Com essa parte aqui Amanhã a gente planta Coentro Né Adriano? Planta coentro Pra adiantar E esse canteiro aí Ficou completo Né? Esse aqui Ficou todo completo Porque eu fiz um canteiro grande E largo também Então gente É isso Tá no tempo Da gente fazer as plantações O tempo Também tá ajudando Bastante E a gente tem que plantar Pra não comprar A gente que mora no interior Né? Mora na roça Pra comer um Uma verdurazinha Bem fresquinha Né? E sem veneno Né? Sem veneno Só pegando E botando na panela Como se diz Né? É verdade Olha a terra Como ficou fofinha Tá vendo? Amanhã a gente Completa com o coentro Adriano Aí Isso Isso mesmo Eita Agora olha a perna Viu? A gente tá agachada assim Tá vendo? Mas é bom Gente Viu? Olha a mão Como fica Mas é bom demais Só terra Mexer com a terra Isso mesmo Tá anoitecendo já Né? Já tá anoitecendo Então gente É isso Viu? É mais um vídeo aqui A gente Mostrando pra vocês Né? E se Deus quiser Mas logo Tão mostrando Mais coisas Viu? Logo logo A gente mostra A colheita da cebola Né Adriano? Se Deus quiser É que ela é ligeira Essa aqui Ela é bem ligeira Agora vamos Tomar um banho Né? Já tá a noite E tomar um cafezinho E vocês aí Gente Fica com Deus Um abraço E até o próximo vídeo Gente Se Deus quiser Viu? Um abraço Se Deus quiser Pessoal Tchau gente Tchau Tchau